Põe as tuas arbols nas orelhas Calças chinelo e leva-me a branca Sobre o cabelo põe rosas vermelhas Que vamos atorado à vida franca A desetranjar bem para dar-nas vista E diz a mal de ti que ninguém pensa Quero que saibam todos os cristãos Que a mais vida fodista me padece Quando a praça estiver de toda a tua Que vamos a marcar ninguém o nega Quando o carro de todo põe a alunia Eu a evitou fosse a melhor pega A vemos deseado fora de porta Onde a minha guitarra vai dar-na A lida que gera o amor a flor A desmustrar como se cava o pago A vemos deseado fora de porta Onde a minha guitarra vai dar-na A lida que gera o amor a flor A desmustrar como se cava o pago 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 A desmustrar como se cava o pago